Eu quero retomar agora a outra conversa que a gente estava tendo aqui ao vivo no 3 em 1 sobre a PEC da anistia. E quero apresentar para vocês aqui no nosso telão quais são os principais artigos que podem entrar nessa proposta de emenda constitucional e que vai ali dar um certo perdão a esses partidos que não cumpriram aquilo que as regras determinavam. Vamos trazer aqui no nosso telão para que as pessoas possam ver e eu vou compartilhando também e falando para quem nos ouve pela rádio. Concede anistia para partidos que não usaram cota orçamentária de 30% ou que não destinaram os valores mínimos para as mulheres. Então, anistia, perdão para esses partidos. Limita sanções a 10% dos valores mensais recebidos pelo fundo partidário. Então diminui a questão de valor também. Proíbe a cassação de mandato ou ineligibilidade de candidatos de partidos que não cumpriram a cota para candidaturas femininas em 2022. Ou seja, vai dando perdão para esse povo que cometeu um monte de irregularidade que deveria ter cumprido com tudo isso. Então aqui, proíbe cassação ou ineligibilidade. Deixa a pessoa tranquilona lá para continuar fazendo o que está fazendo. Vamos para a próxima. Reduz o mínimo de recursos para candidaturas negras para 20% dos recursos públicos recebidos pelas legendas. E aí, as críticas. Em carta, as organizações pedem o fim da tramitação da PEC, afirmando que a matéria compromete de maneira insanável o aprimoramento da democracia. Várias entidades se movimentaram ontem e entregaram um documento, então, ao Congresso, falando do absurdo que seria aprovar essa anistia, esse perdão aos partidos que não cumpriram as regras eleitorais nas eleições. Quero trazer aqui para vocês, e gostaria de saber de você, Felipe Dávila, qual que é o tema ali que mais te provoca revolta, o que você acha mais absurdo. Se é possível delimitar um primeiro dentro de tantos. Evandro, é o conjunto da obra. O Congresso Nacional aprova as leis. E agora, olha a declaração infeliz desse deputado Felipe Barros. Nós temos de deixar de criminalizar política. Deputado, vocês aprovaram a lei. E não respeitar a lei é crime. Que história é essa de criminalizar política? Não é criminalizar... Quem está criminalizando a política é vocês. Com essa PEC vergonhosa. É uma PEC que vai contra as próprias leis que vocês criaram. Se vocês não levam a sério as leis que vocês criaram, como é que a população deve levar a sério o Congresso Nacional? É inacreditável. É imoral. E eu quero contar uma história aqui do Partido Novo que não usa fundo eleitoral. Sabe o que acontece, Evandro? Sabe qual que é o número? O maior partido que tem mulheres eleitas. 37% dos mandatários do Partido Novo são mulheres. Sabe por quê? Porque é igualdade de concorrência. Na hora que tem a legenda, todo mundo tem que sair atrás de se financiar a sua própria campanha, porque evidentemente não tem recurso público. E veja aí como o jogo fica honesto. Nós não temos esse problema, não. E nós vamos eleger, e agora em 2024, 50% serão mandatários às mulheres. Então mostra, inclusive, um argumento que o Alan Gani sempre faz aqui, que não precisa de cota, não. O que precisa ter é concorrência, competição e acesso igual aos recursos. E aí E aí Obrigado.